Cada vez mais a sociedade, desde logo os consumidores, os clientes, mas também os governos, os legisladores, os investidores, estão preocupados com as questões ambientais e sociais. E, naturalmente, procuram empresas que partilhem desses mesmos valores. Ao assumir um compromisso com a sustentabilidade, as empresas estão, de facto, a atrair e a tentar fidelizar esses consumidores, mas também a influenciar todos os outros stakeholders, influenciar-los positivamente, esses acionistas, esses parceiros do mercado. Temos que ser o quê? Temos que ser transparentes, portanto, fazer e ser claros naquilo que fazemos e naquilo que dizemos, e explicar o porquê dessa coisa e ter em conta que isto é uma construção.